É diamante da lama, impira, 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 impira De hoje eu venho, isso é rotina Tô nas nuvens, cê tem milhas Contratante deposita, vira renda pra família Meus amigos curtem brisa Trazem drogas na Valmiria Chama elas para o afi-separia Manda os verme pra chacina O cachorro quente atrás minha pra salsicha Então, eu vou fazer uma parada Eu mando o freestyle agora E te mato na improvisada Com fundo de viado no improvisado Na roda dos amigos Tu é kid separado Então, eu mando o freestyle Eu chego mandando parceiro Eu chego aqui animando o baile Então, eu mando na improvisada Com cordãozinho igual a coleira E a cara de chihuahua Então, eu mando o freestyle boladão Eu, Dinho, eu vou te gastar Você é mó fusão Então, tá escaralhadinho É massa de manota Vem pra caralho, culpa é russo Vem da obra? Aí, geral, hein, geral Quero ver geral nessa aqui Direito de resposta, MC Altin Vocês morreram de uma batalha pra outra O que que foi que houve? Gente, como eu disse mais cedo Vocês são conhecidos por ser a melhor pra teia de roda do Brasil Roda cultural Batalha do tanque O que vocês querem ver? SACRE! Fazer roda cultural, porra Batalha do tanque O que vocês querem ver? SACRE! Aê, meu parceirinho Eu sei que você enche o bumbum de salsicha Eu só te mato na batalha do tanque Porque hoje eu tô bem com preguiça Você falou que eu sou chihuahua, irmão Mas só que eu tô tranquilão Eu sou chihuahua Você é ptico preso Eu passo e mijo bem no seu portão Ih, esse seu picodinho Parece o culpa de Washington Só que esse é a loura do tchan Pensa que é o bumbumbum? Olha, menor Um bagulhinho que eu chego e meto Minha cara tava no carnaval Vestido loura do tchan Você sentando lá Boquinha da garrafa Vai sentando Bem devagarinho na boquinha da garrafa O bagulho é diferente, mano Por isso que o Aldinho te esculacha Ô, o bagulho é diferente, mano Sabe que eu faço a chacina Você não quer marcar gol Pode até dar na cara Porque tem a cara do Obina Pode virar o beat, mole Segundo round direito Que resposta MC Chuchu do cachorro, catch CJ e Bobina de piccola Ih, 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 ih ZOZ on the track Vê, 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 vê Mas eu tô com a canela russa Eu não passei melange O que que vocês querem ver? Sangue! Ele passou limão no braço Não tinha desodorante O que que vocês querem ver? Sangue! Ai, cê é feio pra caralho Ai, ai Cê é tão feio, tão feio Que deixa eu te falar Da prefeitura você deve uns três alvará Ai, parceiro, minha rima é linda Cê é feio de longe De perto parece tá longe ainda Ai, cê é feio demais A bruxa do 71 fala É você, satanás Ai, cê é feio e eu não vou mentir Vê o top interno com o fã da área Cê é feio, cê é feio Pode até jogar no Silvio Santos Mas você não gira a roda Ai, tem receio Quando o homem inventou a roda Deus inventou o freio Inventaram o tanque Inventaram o MC mais feio É mais feio que já vi Você é mais feio e ainda tem o fã do Dolin Mas tem o M.O.M.D Meu parceiro te avacalho Porque como é MC Refrigerante Você é ruim pra caralho Essa questão de feio aí A gente deixa, né? Pra depois Segundo round direito de resposta Roda Você é fraco Eu mando freestyle Tá ligado? Eu animo esse baile Você é fraco, parceiro Eu chego aqui nesse detalhe Pra quem assiste o futebol Eu sou o Austin Tu tá quente Mas eu sou o artilheiro do Brasileirão O Austin do São Paulo Coração valente Claro que tu falou Do meu bigode Eu mando freestyle aqui Eu chego fazendo freestyle bolado Parceiro, tu não é MC Cidade dos homens Você é fraco É agrotóxico Olha o cabelinho desse cara E aí a ceirola Cabelinho tá neurótico Então Eu mando freestyle bolado Você é um cuzão Eu chego fazendo freestyle Eu chego aqui na sessão Eu sou o Obina Você é fraco Comigo você não se mete Olha a nova atualização Feio pra caralho Vinícius Júnior do Bomba Pet Vamos lá rapaziada Vamos ser mais dinâmico Barulho Quem gostou da rima Do freestyle do MC JL Barulho Chuchu do cachorro Ok te O Wow Tchau, tchau.